Então, eu não sei, mas que lindo a gente está torcendo. Então, ninguém me chamou, foi lá. Vamos escovar o cabelo? Você maquiou. Morreu todo mundo. Esse morreu pelo... Gente, já morreu todo mundo. Olha o que você vai achar. Achei. Nossa. Ele é preciso. Ele mesmo. O primeiro lá. Aqui pra lá. Não, tem os quatro. Eu tinha o primeiro dos quatro. Aqui pra lá. Não, não sei. Não, não sei. Agradecimentos. Aqui. 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 É aí mesmo, é aí mesmo, deixa eu ver. Se você manchar, eu vou comer de mato hoje. Ó, a gente tem que tomar um copo. Eu tô ruim de tiro. Estavam lá, filmam a fã. Que tal? É, eu. Que tal, né? Agora, você vai ficar com a fã. Vamos achar o titio pra ele assombrar a nossa vida. Agora que vamos assombrar. Calma, gente. Nossa, agora a gente estoura. A tabela da violagem. Aqui, ó, a pancada. Esse me parece um amor de vocês, eu não vou pra não falar. Olha lá, seu tio lá. Aqui dá pra ver, né? Viu? Seu tio Giovanni. Agora sumiu seu tio. Ele é muito forte, ele já ficou... Então, eu tenho que... Olha lá, pra olhar pro fundo, ele é tão... Viu, Nath? Ai, começou os borrachos. Descombi, né? Descombi, né? Descombi. Não, não. Não, ele com o mapa. Aqueles alunos eram moreiros. Parou-nos esperando ali. Você durou ali? É, a unidade bandida por você. Não, lá em cima! Não, lá em cima! Começou, Fernanda! Tira a feita! Pela aí! Não, ele tá lendo? Sem chapéu? Não, ele tá lendo! É isso! É, eu queria mais lendo! Eu queria mais lendo! Tá dominado! Nossa mulher tá dominada! Ai, Jesus, que tal! Comandante! Chegou! O comandante chegou! E aí, moça! Aí eles tem que mandar! Aí eles tem que mandar! Não pode, ó! Ah, ele vai pra frente! Vou te sentar aí! E aí? Como assim? Acabou? Nós somos a nação! Tchau! 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 Tchau!